Olá a todos, o meu nome é Sara Pereira, sejam muito bem-vindos a uma de muitas conversas em que vamos estar a retimbrar pelos cotovelos, num espaço dedicado à descoberta das canções e dos artistas que estão por detrás do álbum Levantar do Chão. É um disco de colaborações feito pelos retimbrar em tempos de pandemia. Retimbrar, que mais do que um coletivo, é um movimento que tem procurado pensar e criar a partir das tradições musicais portuguesas. E não é que hoje vamos estar à conversa com a Uxia, protagonista de uma das últimas colaborações de retimbrar durante o último ano, a propósito da passagem de ambos pela cerimónia de abertura do Omex 2021. A Uxia foi convidada a participar numa música deste álbum e aceitou conversar connosco. Uxia, que bom estar na tua companhia. Olha, eu vou começar por te perguntar como é que foi o teu percurso na música, de que forma é que ela tem estado presente na tua vida e como é que tudo começou. Olha, eu comecei a cantar muito jovem, era uma criança. A minha casa é um ambiente musical, porque meu pai era músico, ficava contrabaixo e a minha mãe canta também num grupo de mulheres dali da minha aldeia. Pelo tanto, sempre foi um ambiente musical. As minhas irmãs, somos cinco mulheres e um homem, todo mundo canta, toca algum instrumento. Então, eu desde bem pequena sabia que a música ia ser a minha vida, mesmo estudando depois filologia francesa, românica, que foi útil também para o amor, a palavra, o final, a filologia. Mas a música foi sempre mais poderosa e comecei já, estando na universidade, a pensar no meu ofício, qual seria o meu ofício. Deixei a carreira para desgosto dos meus pais e quando só faltavam duas matérias para acabar. E, enfim, tudo começou porque eu fui a um certamen de músicas que era em Carvalho e aí pensei cantar umas musiquinhas. Era um concurso, pronto. Ganhei o primeiro prêmio e a partir daí foi tudo fácil. Ou seja, gravei o meu primeiro disco, acabava de nascer a TV Galiza e também a Rádio, a Lega, pelo tanto, foi uma boa oportunidade para mim para mostrar o meu trabalho. E depois entrei no Grupo Na Lua, um grupo de raiz muito interessante, que já tinha muita experiência. E integrei-me nesse grupo, que foi o que me deu um pouco a clave da música de raiz. Foi por eles, porque eu era mais daquela onda da música de autor, dos cantautores, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etc. Então, essas são as minhas influencias. Luís Emilio Batallán, mas temo música Afonso também, os cantautores Fausto, etc. Mas foi nesse momento, quando entrei a formar parte desse grupo, quando eu soube que aquele era o meu ofício, não? Tínhamos uns horários loucos. Depois ensaiávamos mahã e tarde, como se fosse um trabalho mesmo, sabes? O trabalho de entrar de mahã e sair à noite. E isso aprendi muito. Depois, reconduzi o meu caminho para cantar as minhas músicas e para comunicar-me com o mundo de uma maneira mais pessoal e mais real, como eu entendo o mundo, o ofício, a música, etc. Então, eu sempre considero que a voz é um instrumento poderosíssimo, a voz e a música para comunicar-se com a humanidade e para contar a tua visão do mundo, que a minha tem muito a ver também com a visão do que a Galiza, do que esse país representa, essa cultura tão rica, não? Mesmo sendo um país tão pequeno, que tem que haver com o caminho de Santiago, enfim. E ainda continuo a estudar, ou seja, que isso foi o início. E sempre me movi nesses territórios, mas em contato sempre com outras culturas, não? Com as culturas atlânticas, assim, no geral. Mas muito em particular com a cultura de Portugal. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Então, partindo dessa afinidade com Portugal, eu gostava que falasses dos músicos e dos projetos com quem surgiu essa afinidade. Eu estou bem de tão longe que tinha que fazer assim, viajar no tempo. Quando eu estava nesse grupo, na Lua, um grupo de folk muito importante na Galiza, eles resolveram gravar um disco em Portugal, em Lisboa, produzido pelo Júlio Pereira. E essa foi a nossa porta de entrada, não? Foi o Júlio. Nesse disco também gravou o Fausto conosco, um tema. Para mim, eu admirava muito o trabalho do Fausto, então cantar com ele foi um sonho cumprido. E eu era muito jovem e ele foi muito receptivo, acolheu muito bem a música que nós apresentamos para ele. Alba, se chamava-se. E tinha muitas influências do próprio Fausto, gostei muito. E a partir daí, claro, o Secafonso sempre estive presente, mas eu não conheci pessoalmente. Só a sua música conheço bem toda a discografia ali, toda, praticamente toda a bibliografia que há sobre ele, porque era uma admiración e eu penso que nós, galegos e galegas, conhecemos bem a música portuguesa. O pouso, a pegada, não sei como se diz, a presença do Seca na Galiza foi muito importante. Ele veio ali através de Benedicto, que é um cantautor de ali, de voces séries, daquelas músicas mais comprometidas. E a partir daí, isso está muito presente nas nossas vidas. Seca, dizia que Galiza era a sua pátria espiritual, que ninguém o entenderá tão bem como nós, como esse povo. Então, há uma relação muito afetiva com a sua música e a sua figura representa super bem o que, para mim, é o ideal. Muito cuidado da parte das letras, um poeta magnífico, a música de raiz, mas também com outras influências da música africana, por exemplo. E uma personalidade muito própria, que passa por todas as... e também influências da própria Galiza, pronto. Além do Seca Afonso, depois eu conhecia muitas pessoas, não sei, são... De mulheres que eu conheci a primeira, que é a minha irmã portuguesa, que é a Fili Papais, que sempre tive uma relação de irmandade com ela, com o João Afonso, o sobrinho do Seca Afonso, um maravilhoso cantautor, com a Brigada Vitor Jara, com Vitor Hino. Depois, uma presença muito importante na Galiza, que era o Dulce Pontes, que somos amigas também de muito tempo atrás. E eu fui uma espécie de embaixadora da música galega em Portugal e também muitas pessoas de Portugal iam entrando na Galiza através dos festivais ou porque eu tentava... Ah, e também fui programadora numa sala, que era no Liceu, uma sala muito bonita, um salão de baile dos anos 50. E aí passou todo o mundo por ali, passou o Sergio Godinho, passou o próprio Júlio Pereira, o Vitor Hino... Tantíssimas pessoas, conheci também a Amélia Monge, uma grande amiga, uma compositora excepcional, não? E, enfim, eu não gosto até muito de dizer nomes porque vou esquecer a maioria deles, então... Estou falando das que foram muito marcantes para mim, não? E para a nossa música. Então, e quais são as proximidades e os diálogos que costumas explorar nestas colaborações com músicos portugueses? Eu fui conhecendo pouco a pouco as particularidades da música de Portugal e a riqueza que tem de norte a sul. Porque, às vezes, pensava, vou ouvir música alentexana, conhecer um bocadito melhor. Aí aprendi muito da amiga Celina Liedade, que me mostrou muito esse universo da música do alentejo. E o António Sambuxo também. Mas é interessante porque depois fui descobrindo toda a riqueza também, atrás dos montes, através dos Galandunga Lundaina. Sempre foram pessoas que abrem os olhos para esses mundos, não? Da Vega Baixa, digamos, um dos lugares mais ricos e mais importantes da música. De Portugal, um pouquinho o universo do fado, de Coimbra, também o fado de Lisboa. E a música do Minho, claro, que nos sentimos como própria. Claro, nós é tão familiar que nós podemos, com naturalidade, incluir um vir ou um maillão nas nossas músicas, não? O mesmo que acontece também no norte de Portugal. Cada vez vai habendo também mais festivais que promovem esses encontros. E nós ficamos muito felizes porque, às vezes, sentimos que era um amor não correspondido. Ou seja, nós sentíamos tanta paixão por Portugal. E nós sentíamos que nem todo mundo conhecia bem a nossa cultura. Entendíamos que aquilo era música espanhola, mas não tinha nada que ver com eles. Sobretudo, quanto mais o sul, não? É evidente que, quanto mais o norte, somos a mesma coisa, praticamente. Então, eu sou uma pessoa muito insistente e também teimosa, não? Eu pensei, alguma vez vai ser reconhecida a nossa música em Portugal e ainda estamos nesse caminho, não? Eu gostaria que muitos artistas da Galiza vinham cá, conhecerem, fossem mais conhecidos aqui. É muito difícil ainda, super complicado. Então, eu tento abrir essas portas que eu consegui abrir, abrirlas para a gente de ali, não? Uhum. E qual é que achas que é o eixo mais rápido para fazer a ponte entre nós e vocês? Será a língua? Eu acho que, mais que a língua, a língua é a música. Eu diria quase um 50%. Mas a língua é importante. Reconhecer-se no país. E a língua é algo que nos une, que nos faz irmãos, que nos faz entender melhor também o universo do país de Portugal. E não só Portugal, senão todos os países de fala portuguesa, cada um com seu sotaque e mesmo com as línguas próprias de cada lugar, não? Então, penso que é isso. A música é sempre o instrumento mais poderoso para mim, não há outro. E música cantada na nossa língua, então, isso é fundamental, não? E esse é o caminho que penso que devo andar. Às vezes tentam fazer as relações institucionais entre os países e quase nunca funciona isso da diplomacia sem acompanhar isso de um trabalho cultural sério, de um trabalho de intercâmbio, de trabalho comum, de aproximar-nos. Claro que tem que haver um trabalho político, não? E há uma lei na Galiza, chama a Lei Paz Andrade, que promove também o conhecimento na Galiza do português e da cultura portuguesa. Mas depois, essas leis, às vezes, na prática, não se concretizam tanto, digamos, não? Mais na vontade, no desejo e, enfim, em coisas um pouco mais, como diria eu, cara para a fotografia, não? Pois, pois, percebo. Apesar de serem boas as intenções, não é verdade? Sim, mas eu penso que o mais importante é pessoa a pessoa, sabes? O que tem acontecido convosco, com o Grupo Retimbrar e comigo é reconhecermos, conhecermos, colaborar. E penso que essa é a maneira mais fácil, sabes? São as pessoas e, sobre todo, a gente da música, quem criou essas pontes. Já criou o Seca, no seu momento, e o próprio Benedito e tantos outros de Portugal. Então, só temos que ver atrás e ver que esse é o caminho. Esse é o único caminho possível, penso eu. Pois, muito bem. Então, agora que mencionaste Retimbrar, queria-te perguntar em que momento surgiu o convite para colaborar com eles? Foi interessante, porque foi para o concerto de abertura da UMEX e vários promotores que estavam diseñando isso, sem definir ainda qual era a ideia que ia representar, digamos, a Portugal nesse concerto de abertura. Em todos estava o Grupo Retimbrar e eu também estava em vários. Então, de repente, pensei, há algo aqui, é o destino, não? Mas, na verdade, quem nos falou foi o Secosta, que ele achou que era uma parceria interessante. E aí eu comecei a investigar, a ouvir a vossa música, gostei, apaixonei-me, assim, à primeira vista. Não, isso não acontece. Ou seja, eu gosto muito de ouvir. Mas quando sabes que aí há uma coisa diferente, tem a ver não só com as percussões e a música tradicional, mas é a personalidade. Como isso se recolhe, como isso se faz música com alegria, com força, com energia, não sei. Há algo aí que a mim me comoveu muito, não sei como explicar. Porque são coisas que passam pela emoção, não, basicamente, não? De como conectas, não, das coisas que as músicas contam. E logo a reação humana, não, que também é importante. Tem que haver afinidade, tem que haver complicidade e enfim. E foi, então, exatamente desde aí que começaste a acompanhar mais de perto o trabalho deles. Sim, aí comecei a acompanhar o trabalho. Fui pesquisando vídeos na internet, coisas que eles me iam enviando, sobretudo porque tínhamos que preparar algum repertorio comum para esse concerto. E foi fantástico, não? E eu vi que também há outras propostas que eu conheço, não? E que também estavam, curiosamente, nesse concerto de abertura, não? Então, recapitulando, o concerto da UMEX foi o que te juntou ao coletivo Retimbrar, nesta que foi a cerimónia que deu especial destaque a projetos ligados à música folk desenvolvida no norte de Portugal. Por isso, a minha próxima pergunta é a seguinte. O que é que significa para ti, como galega, participar num encontro tão marcante com esse folclore? Representa muito, porque representa que a galega está presente na música de Portugal, ou pelo menos é muito simbólico, não? Que uma cantora galega esteja nesse dia e nesse momento. Não foi o único, porque eu lembro, muitos anos atrás, na Expo de Lisboa, por exemplo, era o Dia de Portugal, era toda música portuguesa, mas não sei o que vinha bom como artista galega, mas com convidados de Portugal. Foi muito bonito também sentir parte, sentir-me parte dessa família, não? Então, sim, para mim foi isso e também para que isso se entenda também entre os programadores e a gente que assistiu a esse conceito de abertura, não? Que sintam que a realiza sempre está presente nas propostas e que é o referente também de muitas pessoas da música daqui, não? Eu fiquei surpreendida esse dia também de como todo mundo quase conhecia os nossos músicos, enfim, a Xavier Díaz, as Tanchuleiras, as Leilía, a Humillador, os grupos clássicos da nossa música, não? E eu penso também que em Portugal, nesse sentido, eu acho que falta um caminho também, que são as escolas de música tradicional que nós temos na Galiza e que possibilitaram também que as propostas evoluíram muito, aprender realmente o instrumento, a técnica de cada instrumento tradicional, a história da música galega, enfim, eu penso que as escolas, a entrar, a Central Folk e outras escolas de música tradicional fizeram muito. E, por suposto, as associações, como aqui, não? Que trabalharam muito para isso. Então, representam um modo de estar num mundo similar e na música, penso. E da tua experiência a trabalhar com músicos amadores, como foi o caso aqui, de parte deste trabalho desenvolvido com os Retembrar, no disco, no disco, como é que descreves essa simbiose? Tens experiência de trabalhar com músicos amadores? Sim, sim, tenho experiência na minha aldeia, que são as Malvelas, através de um curso de cantos populares que eu dei ali, eu descobri toda a riqueza que havia aí, nas vozes das minhas vecinhas, da minha mãe até, e isso foi muito interessante porque elas, não são profissionais da música, mas têm uma energia e um ofício já, porque, no final, é só a vontade de fazer música, que conta e demonstrar essas vozes que estavam normalmente, neste caso, dentro do âmbito mais doméstico, não saíam aos palcos. E na Galiza, como aqui aconteceu com a Isabel Silvestre, de repente ela começou a trabalhar com outros músicos profissionais, e essa simbiose, para mim, é superinteressante. E nós gravamos um disco com uma das integrantes das Malvelas, Senhora Carmen, uma mulher que conhecia bem os romances tradicionais, cantigas bem antigas que ela nos foi ensinando, e outras do grupo, e nós incluímos isso no repertorio, mas também com arranjos de músicos que vêm de outra área, por exemplo, há uma música lindíssima com a Senhora Carmen, um quarteto de corda, arpa, céltica, outros universos que não se isso, faz com que aquilo fique diferente, usando, desde logo, os nossos instrumentos tradicionais, que temos que desenvolver muito mais ainda, a Gaita de Fol, essas percussões, que agora começam a estar desenvolvidas, pelo trabalho, sobretudo, de pessoas que investigam muito sobre o seu instrumento, no caso de Xavier, com a pandireta, a Libória, com toda essa riqueza que têm. Então, aí, há um caminho interessantíssimo, porque as vozes, essas vozes que saem um pouco da terra, mais telúricas e tal, têm uma força especial. Então, as Malvela, quando canta, a gente emociona-se muito ouvindo-as, e ouvindo-as rodeadas de músicos mais jovens, então, é um projeto intergeracional também, que é interessante, que não é só juntar músicos profissionais e músicos amadores. Acho muito interessante esse vosso caminho, um caminho de retimbrar que passa por essa comunicação entre a gente que tem essa sabiduría dentro, é uma espécie de guarda, nesse tesouro, e esse tesouro é para partilhar. Então, tem que ter a sensibilidade de ouvir e de transformar isso também, depois, com a criatividade. Mas partir daí, dessa sensibilidade por conhecer isso, é importante. Imagino eu que as pessoas depois reconhecer essas músicas ou popularizar essas cantigas, que é mais de essas pessoas que vão desaparecendo, vão morrendo e não se vai recolhendo toda essa... Mas em Galicia houve um trabalho superimportante, como aqui, comeza a ver mais agora, mas não é que esquecer quem fixou isso, nos cancionais, o Giacometti, e no nosso caso, ele foi uma mulher, Dorothy Schwartz, uma mulher suíza, interessantíssima, que ela percorreu as aldeias, na montaña, quando era uma mulher sozinha, que foi por ali, e isso todo tem um valor, hoje em dia, inacreditável. E não só, há outros cancionais, onde vai ligar, este Dorothy Schwartz com Antón Santa Marina, sempre era assim como um equipo que trabalhava mais o tema das palavras e da língua, e uma musicóloga, neste caso, que era Dorothy Schwartz. Mas, às vezes, as músicas estão guardadas dentro das pessoas, e tens que aproximarte a isso, ou as associações que foram um trabalho de rescate e de pesquisa. E no decorrer desta colaboração com o Retimbrar, quais foram para ti as principais descobertas? Olha, precisamente isso que vimos, que tem a ver com essa particular, esse jeito tão particular de entender a música, de ir a essa, não é exatamente uma recolha, é um contacto muito directo com essas pessoas, com essas pessoas, e depois, enfim, como se integra isso dentro da música, como crias a partir de aí, e depois gostei muito do trabalho de arranjo nas percussões e também de rescatar, de algum modo, mas é bom que as letras nos falam pensar um pouco, ou uma sassinha que eu cantei também, que é um tema delicioso, e em todos está presente o ritmo, mesmo que sejam temas com uma melodia mais cadenciosa, mas o ritmo está muito marcado sempre, e isso é algo que não é muito comum, e está sempre essa base aí, sustentando as melodias, gosto muito disso, e também do modo como a alegria do palco, é algo para mim muito surpreendente, que às vezes em Portugal eu vou, creo que faz falta um pouco, não sei, de energia, alegria, e em palco, e isso se transmite de algum jeito, não, porque a gente está tão preocupado de dar, de fazer bem, e então, que eu faça bem mais com alegria, com espontaneidade mesmo, enfim, depois também algo que me surpreendeu foi um pouco a conexão que existe no próprio grupo também. E como é que te sentes relativamente a esta aproximação entre vocês, levando em consideração o impacto da pandemia? Afinal, o vosso encontro já se deu numa fase mais final da pandemia, mas queres-nos falar um pouquinho de como é que sentes que a pandemia te marcou? para todo mundo. Também é verdade que nos aproximou de outros territórios que só nos podíamos conectar, porque havia das tecnologias, das novas tecnologias, então foi interessante por esse lado, mas a falta de contacto físico e da própria presença, deshabituou também algo a gente, não? Esse processo que tem que ser sempre mais presencial normalmente, não? E nem sempre podes estar nesses momentos, mas eu sempre trato de ver a parte positiva, não? Ajudou a interiorizar um pouco mais, a valorizar e a priorizar também quais são os teus interesses como pensou. Por menos no meu caso, aprendi a sossegar um pouco, parar, pensar que o que quero fazer, não fazer coisas que não presta, que não quero, que muitas vezes na minha vida, por estar sempre disponível, acabas por não ter tempo para ti. Então, eu agora escolho muito bem o que quero fazer, com quem quero fazer as coisas. E acho isso de um sossego, uma paz na minha vida, que eu espero também que no próprio grupo retimbrar, tive o tempo de pensar por onde queria caminhar, pensar bem nos vídeos mesmo, a ideia deste documentário. penso que é interessante, às vezes, quando tens tempo, também tens tempo para madurar o que queres fazer e como queres fazer. então esta é, no fundo, a parte positiva que retiras do impacto da pandemia na tua vida profissional. Sim, essa é a parte positiva, a parte negativa é que sofreu muita gente e ainda continua a sofrer e a gente perdeu o hábito cultural também, um pouquinho, não? Gusta recuperar. A gente ficou em casa vendo Netflix e não sei quantos, mas realmente o que sim sabemos é que a música é um alimento vital, é esencial para a nossa vida. E quando já voltamos aos concertos e a gente conseguiu normalizar iso na sua vida, começou a chegar a alegría natural que tenha a música e que também é uma especie de ritual que nos reúne a todos, não? Então é uma alegría, mesmo com máscara, eu nunca deixei de fazer concertos nas circunstancias mais restrictivas porque eu achei que era importante para mim e para as pessoas que assistían, não? E nunca deixei de pensar em fazer outras coisas, documentário, documentário sobre a memória histórica, enfim, outras histórias que são possíveis de fazer quando naquele momento na Galicia não se podiam fazer concertos ainda, não? mas também é verdade que compus bastante, escrevi muito mais, depois quando começa a vida normal, também a própria dinâmica da vida diária e faz com que não tenhas tanto tempo assim. Então, para mim foi um luxo parar. Mas eu olhava para a minha mala aí desconsolada e eu, temos que sair para um lugar para mover esta mala. O meu programa, um dos programas da rádio que eu tinha era a mala de oxeia e a mala de oxeia viaxava por todo lado, uma mala vermelha que eu tinha que já estraguei, estraguei muitas. E então, para mim, era assim um símbolo, não? Viva assim, triste aquela mala. Vamos começar a viaxar e desde que consegui começar a viaxar com normalidade, penso que já volveu também a minha vida, que faz parte de mim que a viaxen, contacto com outras culturas, que isso está em mim e espero que também no Grupo Retimbrar, que agora comece um caminho também de viaxen e de aventuras musicais com outros artistas, com outras propostas, não? Isso é maravilhoso, porque isso faz... Há algo que muda na tua cabeça, não? E que nos faz pensar que, enfim, que vivemos nesta terra da fraternidade, mesmo neste contexto bélico que é tristíssimo e dificilíssimo de entender. Não posso conceder a dia de hoje uma guerra tão infame. e eu penso que é um momento também para que a música tenha a sua função, que é sempre também música de intervenção social, para denunciar isso, como denunciou Adriano, Correio de Oliveira, não sei o que é Afonso, não sei o momento, não sei o que é. E pensar numa terra da fraternidade, na utopia, não sei o que é. É isso que nos faz viver. E quanto mais viajas, mais compreendes que temos que caminhar. O gênero humano tem que caminhar para esses lados da fraternidade e só tem essa saída, não? Uxi, de que forma achas que as tecnologias nos influenciaram com o evoluir da pandemia? Sentiste que de alguma forma as tecnologias ajudaram numa altura em que se perdeu o contacto físico entre as pessoas? Sim, isso, por um lado, facilitou as coisas, mas, pelo outro, agora é difícil imaginar o mundo sem as pantalhas que estão muito presentes nas nossas vidas e eu penso que isso resta tempo para nós também, para nós, para compor, para escrever, para pensar e eu não gosto muito dessa dinâmica nas redes. É um instrumento interessante, mas não pode ser mostrar algo irreal, não? Não pode ser uma vida que não é a tua e parece que nunca acontece. Todo mundo está feliz aí mostrando a sua melhor cara. Eu detesto isso, E depois esta ideia de que tens que ter uma vida com a aprovação geral de todo mundo e os likes e não sei quantas coisas. Não suporto isso. Ou seja, penso que não podes condicionar a tua vida, não? Nem mostrar. Eu mostro nas redes o que eu faço, o meu trabalho, o que eu sinto de uma maneira mais natural possível. Há gente que gosta e a gente que detesta, mas não para mim tanto faz. Mas eu penso que é uma presença excessiva, às vezes, não? Excessiva. E parece que cresceu, como para mim. Claro, e então perde um pouco o contacto, a parte presencial, a empatia. E o que é que esperas então deste ligeiro regresso ao normal que parece estar a avizinhar-se? Eu sou otimista. Penso que algo tivemos que aprender de toda esta experiência, não? E regresso, regresso aos concertos é o que noto no geral e que a gente tem muita fama de música, do contacto e experiências musicais muito mais próximas, não sei como explicar. Não com o artista afastado ali no palco, penso que a gente valora mais, valoriza mais, ter uma proximidade e uma e uma experiência que se sinta partícipe desse conceito, uma espécie de comunhão e de ritual onde o público e quem está cantando que o público se sinta em casa, não sei como explicar. Entras e pelo menos os meus concertos são assim ou tento que sejam assim, fazer que as pessoas entren nesta música, participem, se emocionem, cantem, dançem, que sejam um espaço de liberdade e também de celebración conjunta da vida. Para mim, a música é isso. E a voz é um instrumento poderosíssimo. nem imaginamos que pode mudar a vida das pessoas, uma música, uma voz determinada, pode também, é uma espécie de bálsamo nos momentos complicados e duros da existência, ter alguém que canta para ti, que canta, ou mesmo que as mães consola os filhos a cantar umas músicas de embalar, canções de embalar. Eu concebo a música para adultos igual, para todo mundo, porque é igual. A música é um consolo para muitas pessoas e faz com que a tua vida seja melhor. É um bem esencial como um alimento. Não podes passar pela vida sem esse alimento da cultura, no geral, mas da música, que das artes, para mim, é arte que chega directo ao coração, como nenhuma outra. Para mim, há outras mais completas, o cinema, tem música, tem imagem, e é muito importante na minha vida também. Eu gosto muito do interdisciplinar, sempre está muito presente na minha vida. Conhecer outras artes, a pintura, o cinema, o teatro, conhecer bem todas as artes que o teu trabalho é mais completo e, por suposto, a literatura e a poesia. Para mim, está muito presente nas minhas, na minha vida, na música. Imaginas qual seria uma forma possível de continuar a colaborar com os Retimbrar no futuro? Eu não sei, por o que a mim respeita, tentar também em algum projeto meu que estejam presentes, e, desde logo, levar essa proposta Galiza, que é prioritaria para entendermos um bocadinho melhor e para ver como pode alongar essa colaboração com a música galeriana, não só comigo, como outros músicos de ali. E penso que pode ir por aí, para abrir esse caminho e essa estrada por a que transitar no futuro. Mas nunca sabemos, de repente, aparece a possibilidade de fazer um festival na Galiza com grupos de aqui e da Galiza, porque isso existia há muitos tempos e, de repente, não se faz com a mesma regularidade que seria desejável. Então, há que retomar isso e, no que a mim respeita, mesmo parcerias, escolher uma letra, enviar algo que, de repente, pensas que tem a ver com o grupo, uma letra, uma música, algo que descobres, alguma coisa galega também, estaria interessante. ou eu cantar, de repente, uma música que o grupo me presente e que eu goste de cantar no meu repertório. Isso sempre há múltiplas possibilidades. O caminho está aí, o futuro é nosso, mesmo. No meu caso, também, gosto muito que pensem nas pessoas que têm toda esta bagagem e estas malas na estrada porque parece que às vezes não se valoriza também o trabalho de tantos anos e sempre há novas propostas. Então, é interessante essa coisa inter-seracional que eu gosto. Aprendo muito também da gente mais jovem, da energia, da vontade de fazer coisas novas. O Xia, muitíssimo obrigada pela tua generosa partilha. Foi um enorme prazer e um privilégio estar à conversa contigo, a retimbrar pelos cotovelos. Nesta que foi uma de uma série de conversas. Quanto a nós, queridos ouvintes, voltaremos para a semana. Por agora, eu despeço-me. Até lá. Fiquem bem. Fiquem bem.